Música Salve, salve rapaziada do Integral TV Não, não dá Salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem vindos Sejam muito bem vindos a Academia Overall em Curitiba E é o seguinte, hoje Sabe aquele vídeo que a gente fez a semana passada Com a entrada do Matheus Donário pro time O finzinho lá estava, continua Essa é a continuação, hoje a gente vai fazer um treinão de dorsalto pra vocês É só o Matheus Donário que entrou no time? Ah é? É que você já era parte Eu ia falar, os comandos, quem também entrou no time Vitor Capell, o cara é antecipado Os comandos do Vitor Vamos junto Salve galera, Integral TV Treinão de costas hoje com Rafael Brandão e Matheus Donário O pau vai comer hoje Bora, sem delongas Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que vai ser? Treinão de costas hoje Estamos aqui no primeiro exercício Esse primeiro exercício a gente só conta como aquecimento A gente não deixa a carga subir Mantém uma carga um pouco mais baixa Só pra ter uma conexão no músculo O Rafa gosta muito de treinar assim Esse feeling do primeiro exercício Você fazer o aquecimento todo no primeiro exercício Pra depois a gente começar a mandar o pau Que hoje a academia vai tremer Música Tamo aqui na academia overal Pô, isso aqui é peso Isso aqui é peso de verdade Pô, isso aqui é peso de verdade Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa aqui Cadê elezinho? Tchau 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 Aí você entende por que eu falo que tá pesada? União Você viu ali que o Rafa até ficou com a mão em cima do ombro do Donaire Pra ele conseguir encaixar a galera do Meral Fazer o movimento com a galera do Meral encaixada Pra ele conseguir direcionar melhor o movimento Porque ali ele não tava conseguindo Então o Rafa coloca essa mão, dá o toque Pra que o Donaire consiga encaixar E manter o músculo-alvo sendo utilizado de forma mais eficaz Certo, conecta lá embaixo, pensa Mais um, puxou? Treino de costas e treino de perna São dois grupos musculares que é muito difícil você treinar É muito difícil você conectar mente e músculo Você precisa estar muito concentrado Então percebe que o Rafa a gente não tá quase nem trocando ideia Só um motivando o outro Tentando passar pra vocês o máximo de verdade possível No que acontece no nosso treino Galera, eu não tô em preparação Principalmente fase final assim, sete semanas Vocês vão perceber que o treino é muito intenso Não tem como ficar conversando Não tem como ficar explicando Realmente a gente vem aqui Pra executar O que a gente realmente tem que fazer E mostrar pra vocês Tem o Victor aí me acompanhando O Donaire agora Eles que vão estar conversando um pouco mais com vocês no vídeo Porque é foco total Concentração total Não tem mais de pra erro Nível profissional Tem que estar 100% Todos os minutos do seu dia E não seria diferente aqui no meu treino Sozinho Sozinho Bora Só você aí Dois Mais um Mais força Mais força Dois Mais um E outra Dois Mais um 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 Outra. Outra. Dois. Mais um. Mais. 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 Isso. Foi. Vai. Bora. Push. Mais um. Vai. E ó. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. One, two. Um. Vai. Ele queria que a gente viesse pra cá, né? Não quis. Quis. Ficou insistindo da gente vir pra cá, né? Você. Pra onde? Você não trouxe pra cá? Nós pra integral? Não trouxe. Quem foi que foi que foi esse meio de campo? Agora, aguenta. Seja Mr. Olympus, olha. Estamos juntos, trabalhando juntos aí. Nesse propósito, só agradecer ao time, né? Que a gente montou aí. Vitor, que sempre me acompanhou. Donário, que chegou no meio da jornada. Não agora, já faz um tempo que chegou. Mas agora, lado a lado no time. Vocês viram aí pra somar. O treino sempre no limite. Sem conversa, sem novela, sem diz que me diz, sem papo furado. Treino de verdade, bodybuild de verdade. A essência do esporte é o que a gente vai trazer aqui pra vocês. Só agradecer. Eu que agradeço. Queria, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, você tava voltando de Ohio e você me chamou pra treinar com você, eu tava zoado no estômago. E eu falei pra Amanda assim, acordei e tava muito mal. Eu falei assim, eu tenho que treinar com o Grandão, porque é a oportunidade da minha vida. Deu certo. Hoje nós estamos tudo aqui juntos. Tamo junto. Hoje a gente tamo aqui junto. E eu falo pra vocês, vocês pediram um time pesado. A gente acha que a gente deu uma exagerada, agora segura aí. Uma pedrada atrás da outra. O time aqui não é 200, 300 quilos, é mais de uma tonelada. Então é paulada, uma atrás da outra. Sete semanas, fiz que tava começando a progredir. Não é normalmente o que eu tô, tipo assim, o que eu gosto de tá há sete semanas. Mas, diante de todas as circunstâncias que a gente passou, né, voltando aos Estados Unidos, reorganizando a vida aqui. Sinto confiante pra daqui sete semanas apresentar um físico melhor do que da última vez. Exato. Deixa seu curtir, compartilha. Ajude a gente a bater um milhão de inscritos no canal, que a gente tá quase. Segura que agora, ó, só tiro de bazuca. Bora. É. Que糸. 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 Obrigado.